O Lopes Vitor mandou aqui assim Você sente saudade de trabalhar Com o Jean e com o Igor Ou você já está acostumado Ah cara, a gente Passou muito tempo junto A gente sente Saudade da companhia das pessoas, com certeza Mas também Eu não fico muito assim De tipo Ah caralho, puta que merda que aconteceu Tal, puta que tristeza Tipo, foi muito triste É uma merda que tem acontecido Mas agora eu tenho que Seguir minha vida, né Não posso ficar me lamentando Ou remoendo as coisas Sei lá, porque o que passou, passou E eu acho que aceitar a realidade Em vez de lutar contra ela É mais fácil, tá ligado E aí eu só aceitei a realidade Foi o que aconteceu Eu gostaria que tivesse acontecido Não, mas eu posso fazer alguma coisa pra mudar agora Não, então vou fazer o melhor que eu posso A vida me deu limões Vou fazer uma limonada Não tem muita outra escolha Ficar lamentando é só perda de energia E também tem o fato de que Não é como se tivesse tudo ruim agora também Se tu está com o seu podcast, está fazendo sucesso Os caras também estão fazendo sucesso lá no Flow Voltaram a ter patrocínios Até tu teve patrocínio aqui Então tipo, e no final das contas Vocês são amigos, vocês veem direto Então no fim das contas O lado bom permaneceu, né Sim, sim, é, exato E as coisas estão bem, tá ligado Está todo mundo indo bem, assim O Flow está recuperando Eu estou indo bem Minha vida está bem tranquila agora, tá ligado No Flow eu tinha muita responsabilidade Tinha que ficar vindo um monte de coisa E era cansativo Era puxado às vezes E aqui eu sinto que eu não estou tão puxado Eu estou fazendo Tipo, só o meu programa Eu só tenho que me preocupar com os convidados Que eu tenho que trazer Os papos que eu quero conversar Eu não preciso ficar muito preocupado Com a grande estrutura E o futuro dela E essas paradas Não que não seja legal Esse tipo de coisa É legal Mas é estressante Então Eu estou menos estressado Nesse sentido, tá ligado E agora eu tenho que confiar Que o Flow vai estar lá Na mão do Jean e do Igor E que eles vão Fazer o melhor com aquilo E eu confio neles Então é isso Eu não estou triste Com toda a situação, não Você acaba de assistir Um corte do Monark Talks Agradeço demais Mas se você quiser ver o vídeo Na íntegra E acompanhar ao vivo Todas as transmissões Você tem que ir lá No rumble.com Barra Monark Para não perder nada Segue a gente lá Para não perder nada Para não perder nada Para não perder nada